Os especialistas de eometometria recomendam sempre uma consulta a cada ano. Já fez a sua? É que na fábrica de óculos do Casseio do Chiado esta consulta é sempre gratuita. Ligue já para o 219-180122 e comece assim hoje mesmo a cuidar da sua visão. É importante dizer-lhe que as lojas estão abertas respeitando todas as medidas de prevenção recomendadas pela DGS, de forma a que o acesso a este serviço essencial à saúde ocular de todos seja feito com total, mas com total segurança. Mas o melhor de tudo é que os seus óculos ficam prontos em apenas 20 minutos. Em apenas 20 minutos pode levar então os seus óculos para casa. Faça já o seu exame na fábrica de óculos do Casseio do Chiado. Escolha a armação, de que mais gostar, e terá os seus óculos com lentes unifocais desde 79 euros e com lentes progressivas a partir dos 250 euros. Não perca mais tempo e ligue já para o número que está no rodapé do seu televisor. Se preferir, pode, através da internet, marcar a consulta, indo à fábrica de óculos do Casseio em .pt ou Chiado à Iglesse Factory .pt, onde agora também é possível obter os seus óculos sem sair de casa, acendendo à loja online disponível nestes dois sítios da internet. Aproveita a campanha especial que temos para si. Se for uma das 10 primeiras pessoas a ligar agora para o 219-180-122 na compra de um par de óculos graduados, a fábrica de óculos do Casseio do Chiado vai-lhe oferecer uns de sol com a mesmíssima graduação. Agora, muita atenção, porque esta fábrica de óculos só existe no Casseio e no Chiado. Portanto, tenha cuidado com as imitações e nunca se deixe enganar. Ligue já! 219-180-122 e usufrua de todas estas fantásticas oportunidades. Ligue já!